Fica a dica Olá pessoal, meu nome é Henrique Sartori e a gente está aqui para falar mais uma dica acerca de previdenciário. A questão muito recorrente em prova é a questão que envolve o financiamento da Seguridade Social como um todo. Aí é basicamente uma questão que versa sobre o artigo 195 da Constituição. E aí atenção, por quê? Sobre o artigo 95 você pode ter uma questão mais objetiva? Pode. Que fale da letrinha da lei? Pode. Ou pode ter uma questão mais interpretativa, mais subjetiva, mais teórica. Você tem as duas coisas. Então você tem que entender o que o artigo 95 fala, o 95 da Constituição, os princípios que ele consagra e como aquilo tudo se aplica na prática. na prática da Seguridade, na prática da Previdência Social. Joia. Partindo daí, o próximo assunto nessa área ainda seria as contribuições. Contribuições sociais dos segurados e da empresa, do empregador doméstico, enfim. Aí é essencial que você também, além de entender o mecanismo, memorize as alíquotas, porque isso aparece em prova. Qual é a alíquota de contribuição da empresa, do empregador doméstico? A famosa alíquota reduzida de 11% que se aplica ao MEI, a alíquota reduzida que se aplica, aquela contribuição diferenciada que se aplica à dona de casa, à facultativa, enfim. Então, entender o mecanismo das contribuições é essencial, você não tem dúvida. Agora, também entender, também decorar as alíquotas, isso aparece em prova. Outra coisa, nesse assunto ainda, nessa área ainda, arrecadação e recolhimento. Então, você tem que saber quais são as alíquotas de contribuição das empresas, do empregador doméstico, dos segurados. Tranquilo. E a quem compete arrecadar e recolher, e nesse aspecto, especialmente, o prezo de recolhimento. Qual é o prezo de recolhimento das contribuições devidas pela empresa, pelo contribuinte individual, pelo facultativo, pelo empregador doméstico? Isso é essencial você decorar. E, para fechar essa área, como é que funciona o recolhimento fora do prezo? Então, você tem as contribuições devidas por segurados e empresas, as alíquotas pertinentes às contribuições. Agora, e se o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, não fizer recolhimento no prezo. Recolher fora do prezo. O recolhimento for intempestivo, ou seja, além do prezo. Incide juros, incide multas, incide como? Isso aparece em prova? Não é isso frequente em prova, não. Mas, num concurso como esse do INSS, onde você tem 70 questões de segurança social, você vai ter uma questãozinha ou duas que fala disso. Então, você tem que saber. Ok? Essa é a dica. Grande abraço. Fica a dica.